Oi gente, mais uma vez com vocês, trazendo mais um trabalho terminado para que vocês possam acompanhar aí o desenvolvimento, foi muito legal. Esse trabalho foi bem bacana porque eu me senti bem à vontade, à medida que eu venho me empenhando, estudando, me esforçando, eu tenho conseguido alguma melhora, alguma evolução. Lógico que ainda me sinto muito longe daquilo que desejo alcançar, mas fica para vocês aí mais uma obra, vocês vão assistir o vídeo no passo a passo, todas as etapas que eu fui percorrendo à medida que o trabalho estava sendo desenvolvido. E esse trabalho também é uma foto que foi enviada pelo meu primo e irmão Adilson Batista, lá de Bonfim Paulista, e eu quero agradecê-lo pela boa vontade de ter permitido a gente reproduzir essa foto. E também fica o meu agradecimento ao pessoal que tem curtido nossos vídeos, o pessoal que tem curtido a página no Facebook, o pessoal que está se inscrevendo aí no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos e faça questão, se você ainda não se inscreveu no YouTube, faça isso que vai ser mais um motivo para a gente continuar se esforçando. Fica o trabalho para vocês e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto